Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hackley, estou em parceria com o professor Niri do site www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas sobre programação. Muita coisa legal pessoal, mais de 7 mil videoaulas para vocês estarem cada vez mais aprimorando seus conhecimentos. Essa é a aula número 19 sobre segurança da informação. Nessa aula vamos falar um pouco sobre as classificações de White Hat, Grey Hat, Black Hat e ativistas. Podemos definir White Hat, que significa praticamente chapéu branco, que são os hackers réticos. Eles exploram problemas relativos a segurança, mostrando a todos como se precaver disso. Eles são estudiosos do funcionamento das coisas, desde a telefonia e internet até a programação de computadores, protocolos de rede, enfim. Eles procuram informar as grandes corporações as suas vulnerabilidades. Ou seja, esses hackers procuram sempre estar ajudando as empresas contra eventuais falhas no sistema, que possam estar prejudicando e, com isso, brecar possíveis invasões de pessoas mal intencionadas, no caso, os crackers, como falei na aula passada. E são pessoas altamente, de alto conhecimento do assunto. E as empresas praticamente pagam até muito bem para essas pessoas estarem resolvendo seus problemas de segurança. Podemos dar um exemplo personificado, como por exemplo, do filme do X-Men, do professor Xavier. Ou seja, ele está sempre voltado a ajudar aqueles mutantes que estão afastados da sociedade e estar incorporando eles junto a todos os outros. Ou seja, procura fazer o bem ajudando aquelas pessoas que estão praticamente desagregadas de tudo. Então, é um exemplo, tanto simples, de como funcionaria hoje o caso do White Hat. Ok, pessoal? Então, uma analogia seria o professor Xavier do X-Men. O Grey Hat, ele não se incomoda de ir para o lado Black ou não. Ou seja, ele pode ser hacker ou pode ser crack. que ele usa de técnicas duvidosas para alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Alguns exemplos de prática seriam os spams na caixa de e-mail e comentários em blogs com a finalidade de agregar que não tem nenhum conteúdo praticamente. Então, podemos dar uma analogia do Grey Hat como o Wolverine. Dependendo da circunstância, ele pode estar voltando para o bem ou pode estar voltando para o mal. Dependendo do que ele acha certo naquele momento. Ou seja, para benefício próprio, ele pode estar ajudando, como também ele pode não estar ajudando. O Black Hat utiliza os conhecimentos por seu próprio benefício e atividades ilícitas. Eles são atos sempre sigilosos e difíceis de identificação e geralmente perigosos. procuram vulnerabilidades em algum produto, seja livre ou comercial. São os criminosos virtuais, ou seja, esses entram para estar ocasionando danos, para ocasionar problemas sérios para as empresas e para benefício próprio. Podendo até mesmo usurpar milhões de dólares de uma empresa. Os Black Hats são os Crackers, que temos que tomar muito cuidado com eles. Podemos também dar a analogia do Magneto, ou seja, que pensa só nele e é uma pessoa que não é voltada para o bem, é uma voltada para o mal. Será que se pode dizer assim? Porque, afinal de contas, ele está somente pensando no benefício próprio. E os ativistas, que são indivíduos que agem ideologicamente, cuja filosofia é a proteção à liberdade individual e civil de todos os internautas. São muitas vezes responsáveis por quedas de sites de governo, empresas nacionais e multinacionais. Isso podemos citar o grupo Hacker Anonymous, que todo mundo conhece, já ouviu falar, em que é responsável por invasões de sites de governo, empresas, ou de alguma coisa que eles não gostem, ou sejam contra, e eles estão praticamente colocando tudo o que eles acham nesses sites, como uma forma de protesto, sejam em sites de governo, como falei, ou de empresas. Definindo, então, por final, pessoal, os caminhos de um hacker ou de um cracker, são sempre os mesmos. Quais seriam? Primeiro, eles definem o alvo e o objetivo. O alvo seria a pessoa, a empresa, ou qualquer tipo de instituição. E com que objetivo eles estarão fazendo, definindo esse alvo. Eles procuram também levantar todas as informações sobre o alvo, ou seja, a pessoa, a instituição, a empresa. E com isso, definem uma estratégia para isso. Eles reúnem todos os recursos necessários e fazem um teste, fazem um ensaio. E executam a ação definida nessa estratégia e removem todas as evidências. Geralmente, o caminho de um hacker ou de um cracker passa por todos esses sete, em geral, esses sete tópicos aqui. Sendo que dentro desses sete tópicos, existem muitos mais tópicos, mas praticamente esses aqui são os básicos. Certo, pessoal? Por essa hora é só. Até a próxima. Tchau.